Chegamos à cidade histórica de São João del Rei. Seja bem-vindo ao Cicred. A partir de hoje, o município passa a contar com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Temos 120 anos de jornada e mais de 7 milhões de associados. Nossas portas estão abertas em mais de 2.400 agências em todo o país. E agora, aqui também, em São João del Rei. Através de um atendimento próximo e personalizado, queremos fazer a diferença na comunidade e ajudar você a realizar seus sonhos e a prosperar. Venha conhecer a nossa forma diferente de atuar, baseado no cooperativismo, que encontra soluções financeiras adequadas para seu momento de vida. Estamos te esperando na Avenida Presidente Tancredo Neves, número 463. Conte com a nossa parceria para crescermos juntos. A MACERSTAL DE TLAN auto-rendidaこれ seinen offs andar. A MACERSTAL DE TANDA 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 QUÉEMS. A CIDADE NO BRASIL